E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed 3 Bom, vamos estar aqui então, continuando a nossa campanha, né? Bora lá Bom, vamos dar uma olhada aqui nos e-mails primeiramente Mensagens recebidas Tá, tem novo? Tem novo, né? No caso Tem Nossa, que isso? Tipo um poema Você acha perigoso que eu vá para o Egito sozinho Quem foi para o Egito? O William foi para o Egito E tipo, meu, o pai do Desmond falou Ah, eu vou atrás do negócio de energia Aí ele vai e é preso Parabéns, cara Bom, vamos conversar aqui com a Rebeca, né? Olá Desmond, o indivíduo 16 não... O nome dele era Clay Desculpe, Clay não disse que Washington era um Templário? Não, ele indicou que Washington teve contato com uma maçã do paraíso Mas fora isso, tudo é especulação Além do mais, a julgar pelo retrato mencionado por Clay, o evento Ocorreu bem mais tarde na vida de Washington Talvez Conor nem estivesse envolvido É muito difícil saber, com certeza Vamos esperar e ver Então, como foi voltar a Abstergo? Não esperava sair de lá vivo Ainda bem que o Cross surtou daquele jeito Se ele não estivesse ficando maluco, eu provavelmente estaria morto Acho que ele nunca se recuperou Como assim? Quando veio até nós pela primeira vez Estavam exibindo sintomas de efeito de sangramento Era bem grave Ele entrava e saía em um piscar de olhos Sem precisar do ânimos Às vezes também ficava violento Precisou de tempo e muita terapia Mas a gente achava que estava sob controle Mas depois que ele voltou para o Abstergo Vai saber o que fizeram com ele Eu me preocupo que isso aconteça comigo Ele cresceu no ânimos, Desmond Uma coisa é a super exposição Outra é o caso do... Daniel Isso nunca vai acontecer com você Quando tudo isso acabar A gente podia fazer uma viagem de comemoração Seria bom Essa é boa Itália, Brasil e Estados Unidos Tudo em algumas semanas E ainda quer viajar mais? Você está brincando, não é? Claro, claro que estou Você está louco? Ninguém quer uma folga mais do que eu Pode acreditar Você tem ideia de como é difícil Criar as entradas do banco de dados Na velocidade que eu vou? Quanto mais cedo terminarmos, mais cedo sairemos É melhor voltarmos ao trabalho Tá, vamos conversar com outro agora Com o William Olá Merecendo o que você fez Mas vai precisar de muito mais do que algumas mortes para deter os Templários Vidi colocou você em ânimos quando estava em abstergo? Eles poderiam Eles poderão vasculhar suas lembranças E rastrear você até aqui Definitivamente eles tentaram Mas eu dificultei as coisas Você pode resistir, doblar a transmissão O que eu sei é que temos que atravessar aquela porta É É melhor eu voltar ao ânimos Ei Quando isto acabar E supondo que tudo dê certo Eu queria Você sabe Voltar para casa Gostaria muito disso Estamos quase lá Teremos tempo para conversar Quando tudo isso acabar Foco no nosso trabalho Então vamos falar agora com Cochão Devia ter pedido para você Hackear os servidores da abstergo Enquanto estava lá Uns relis bem posicionados Estaríamos sendo informados Temos tudo o que precisamos É menos a chave Estamos perto Como sabe? Eu só... Sei Eu andei dando uma xeretada Sabia que tem umas máquinas aqui embaixo que produzem Bem... Mana? Mana mágico ou bíblico? O que é isso? Bíblico, é claro Os gregos chamavam de ambrosia Os índios de Anrich ou Soma A maioria das culturas fala de um alimento divino Embora... O gosto seja tudo menos divino Você comeu algo que saiu de uma máquina com 75 anos de idade Eu vivi para contar a história E então? Tinha gosto de quê? Papelão Gosto de papelão Nada de especial, mate Pode ser que a primeira civilização tivesse um paladar diferente do nosso O saborizador deve ter quebrado Saborizador? Você tem jeito com as palavras, hein, Rebeca? As coisas estão piorando lá fora Como assim? Nas duas últimas semanas tem havido erupções solares cada vez mais intensas Os satélites mais antigos estão começando a falhar Houve trechos de um novo chamado pela tripulação da Estação Espacial Internacional Também estão tentando proteger as usinas e os transformadores no solo Não que isso adiante vai precisar muito mais do que um escurecimento parcial Você sabe o que acontece? Olha, não sou físico, mas tem... tem a ver com o campo magnético da Terra As explosões e erupções o perturbam Desencadeando a atividade sísmica Tentei pedir ajuda de pessoas que saibam mais sobre isso, mas... Todas insistem Que é besteira Queria que fosse É melhor encerrarmos com o Kono Vamos, Desmond Vamos lá Desenvolvimento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reta final, Tessman. Posso sentir. A maré da guerra está mudando. Os leais recuam com o avanço dos patriotas. O domínio deles sobre esta terra enfraquece a cada dia. Mas os templários parecem estar cada vez mais fortes. Embora em menor número, a ameaça que representam parece intacta. Para piorar tudo, Washington escolheu poupar a vida de Charles Lee. Me disseram que ele se refugiou no Fort George. Meus dias são gastos procurando uma forma de penetrar seus muros. Do meu pai, não há vestígios. E fico feliz com isso. Se puder me livrar de Lee, pode haver uma chance de reconciliação. E com isso, há paz. Connor? Ele está te procurando. Olá, Connor. Vamos. Sua tristeza não me afetará mais do que as sopas e poções daquela mulher tola. Conte-me as suas últimas façanhas. Charles Lee foi exposto e os patriotas se livraram dele. Eles marcham para proteger as cidades restantes para que esse país seja livre. Então, você ganhou. A terra e o seu povo estão seguros. E você parece confuso. Washington poupou a vida de Lee. Enquanto ele viver, todos estarão em perigo. Isso também vale para o seu pai. Quando você me procurou pela primeira vez, entendeu o que tinha de ser feito. Você jurou que levaria a cabo. Se não pela irmandade, pelo seu povo. E todos os ameaçados pelos templários. Mas com Lee morto, meu pai pode... Escute-me. Você não veio tão longe para jogar tudo fora por causa de sentimentos equivocados. Os dois devem morrer. Aquiles... Não há nada mais para discutirmos. Não há nada mais para discutirmos. Connor, eu vim o mais rápido possível. Diga que tem boas notícias. O Conde de Graça disse sim. Você só precisa se juntar à frota dele na Baía de Tisapê que eles o servirão no que pedir. Mas o que exatamente você pretende? É melhor eu mostrar. Charles Lee pode ter sido dispersado. Mas nós não estamos seguros. O comandante... O comandante subestima a ameaça. E não há mais tempo a perder tentando convencê-lo do contrário. Resolverei isso eu mesmo. Fará o que exatamente? Matarei Charles Lee. Ele se esconde no Forte George. Que fica cercado por uma área militarizada. Não posso me infiltrar lá diretamente. Portanto, eu vou por baixo. Incrível! Os túneis que levam ao forte foram preenchidos. Abra caminho enquanto eu protejo os navios do Almirante. Mas e os navios? Quando sinalizados, eles bombardearão o Forte. Derrubando os muros e criando uma distração. Entendo! Durante o caos vou entrar, encontrar Charles Lee e silenciá-lo para sempre. E aí, cara? Eu posso ter um pouco de onde. Então... Pra onde que a gente vai ter que ir? Ahm... Pro porto aqui? Então vamos lá. Ô caramba... Droga, a gente não pode fazer fast travel. Tem que correr. E chegamos na missão Vamos iniciá-la Sequência 11 Batalha de Cheza Cheza Peak Tá, é aqui Então vamos lá Batalha de Cheza Peak Missão principal Fure o bloqueio para acessar o compartimento Evitando navios legalistas Você deseja iniciar essa missão naval? Vou afirmar Bahia de Cheza Peak 5 de setembro de 1781 E os navios que preciso Eles serão seus Se nós sobrevivermos a isso O que quer que eu faça? Proteja a Bahia enquanto eu envolvo a frota principal Se navios britânicos se aproximarem Destruam-os Tchau 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 Os navios afundaram. Estamos sozinhos agora, senhor. Lança os bastardos ao mar! Onde estão nossos malditos reforços? Eles virão. Temos que manter a bahia até que chegue. Isso é loucura! Você está sozinho e não temos reforços. Cuidado, capitão. Ah, bom bordo! Bom bordo! Belonave! Caramba! Belonaves em cima da gente! Estamos sendo atacados! A Belonave está adiante! Assaltas aéreos. Não podemos nos defender agora. Esse monstro nos apurarás e nos cuidados. Se proteja! Se proteja! Ele não pretende realmente embarcar nele. E ele enlouqueceu. Vai acabar matando todos. Se proteja! Vai acabar matando todos. É a pele contra eles. Tchau, tchau. 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 Seu louco desgraçado. Meio tempo! Tchau. 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 Olá, Kona. Bem-vindo de volta. Está tudo arrumado? Sim. Lafayette espera por você dentro do túnel sobre a cidade. Tá, Distrito Oeste liberado, Nova York. Vamos, então, para a missão. Bom, na verdade, antes de estar continuando aqui, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, adiante seus foritos. Compartilhe suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal Central e Talos. Deixa um comentário abaixo também se dá. E se inscreva no canal também. Foi, então, pessoas, até a próxima. Falou-se! Quero que me encontrem no cais.